Muita gente adora usar fones de ouvido, não é? Eu mesmo adoro para ouvir música, até mesmo para ficar aqui na redação quando eu estou trabalhando, para ouvir reportagens, dentre outros. Muitas vezes o uso deles é imprescindível, como em momentos de trabalho, mesmo em alguma ocasião, para não atrapalhar quem está ao nosso lado trabalhando também. Mas será que o uso exagerado pode causar problemas? É o que você vai saber na reportagem do correspondente Danilo Eliezer. A popularidade dos fones de ouvido é inquestionável, com muitas pessoas utilizando-os diariamente para diversas atividades. Mas você sabe quais são os cuidados necessários para o uso desses dispositivos? Eu costumo utilizar frequentemente, utilizo na ida ao trabalho, utilizo em casa. e geralmente não costumo ter muito cuidado nesse uso, porque eu costumo escutar música bem alto. Mas você já viu que lá, quando a pessoa está escutando música, tem uma notificaçãozinha que chega dizendo que ali é o limite. Você costuma ultrapassar esse limite? Geralmente sim. Então, nenhum tipo de cuidado, no caso? Não, exceto em momentos específicos em que eu percebo que eu estou com pessoas por perto, então eu abaixo o volume para conseguir escutar as pessoas. Mas geralmente, quando eu estou sozinha, não. Patrícia trabalha como atendente de telemarketing. Devido ao contato diário com fones, ela precisa redobrar os cuidados para manter a saúde auditiva. A gente sabe que se ele estiver muito alto, tem aquela certa... dá uma prejudicada na nossa audição. Então, sempre tento usar com moderação, optar mais quando ouvir pelo celular mesmo, pelo próprio fone, ou então no VivaVoz, mas não usar tanto o fone de ouvido. É sempre bom você usar de forma moderada, usar ali o fone de ouvido, mas num volume um pouco mais baixo, e tentar usar só mesmo se for realmente muito necessário também. Como o que eu utilizo ele é específico só para a mente, um lado do ouvido, eu tento estar trocando. Certo tempo eu passo uso no lado direito, outro tempo eu uso no lado esquerdo, sempre tentando fazer essa troca para não ocorrer, prejudicar a minha audição. Segundo o médico especialista doutor Alexandre Campos, o uso de fone de ouvido pode levar a problemas auditivos, como perda de audição temporária ou permanente, se não forem tomadas precauções adequadas. Não existe assim um limite, você pode usar frequentemente, pode usar todos os dias, contanto que você sempre limpe ele, sempre limpinho, está certo? Seja só uso próprio, não fique usando para várias pessoas, entendeu? Eu prefiro mais, além do fone de sinta auricular, ter aqueles tipos consta, os headphones, pelo menos tem menos chance de infecção. Realmente são maiores, é mais difícil de carregar, então o povo prefere mais os sinta auriculares pequenininhos. Então, se ficar usando somente a pessoa, está certo? E com volume adequado, pode usar sempre, não tem problema não. Além das infecções do ouvido, pode causar infecções otológicas, também pode causar a perda auditiva, se o volume é muito alto. Apesar dos alertas, o uso desses dispositivos não é proibido, mas é necessário se atentar aos cuidados, ao tipo de fone escolhido e aos possíveis sinais de perda auditiva para que se possa buscar ajuda profissional. Quando você usa muito fone de ouvido, como falei da perda auditiva, então assim, se você está usando, está coçando muito o seu ouvido, aquela coceira que dá, que já pode ser um distinto querendo formar uma infecção no ouvido, está certo? E é outro caso, se você começar a conversar com as pessoas, as pessoas que você começa a falar, ah, como, dá para repetir, entendeu? Então começar a ver que está havendo alguma falhazinha, é bom investigar. Outra coisa também, se você começar a sentir zumbido, algum chiado no ouvido, porque quando tem casos de perda auditiva, começa logo com zumbido, entendeu? Então é bom também investigar. Pois é, tudo em exagero faz mal. Faz mal à saúde, é sempre bom a gente cuidar da saúde dos nossos ouvintes, para não prejudicar a audição.